Semana J Mais. Oferecimento West Zap West Rock. Mande um oi agora mesmo. Bandi, veste você, veste a vida. E ótica retrô, o novo sempre vem. Juiz quebra sigilo da sétima fase da operação Itpater Filho. CPI dos livros apresenta relatório final. Merendeiras reclamam de falta de ingredientes nas escolas estaduais. Litro da gasolina volta a ser comercializado a menos de seis reais em canoinhas. E ainda com foco em minorias, o programa cria oportunidades em canoinhas e região. Estes são os nossos destaques. Fique com a gente. A CPI dos livros apresentou nesta sexta-feira o relatório final da comissão que investigou, suspeita de superfatoramento, uma compra de livros com dinheiro do Estado. A leitura foi feita pelo relator Maurício Zimmermann. Depois de cinco horas de sessão, a CPI dos livros concluiu que houve sim sobre preço na compra das obras. Não é possível afirmar que faltaram livros. Houve culpa do prefeito Beto Passos, que teria recebido orientações sobre o que deveria ser comprado previamente e que obrigou o setor de licitações a assinar carta de corresponsabilidade. A CPI concluiu ainda que houve responsabilização do Estado por falha na fiscalização do contrato. Houve ainda a culpa de duas editoras que tinham um sócio em comum. E foi responsabilizado também o secretário de Educação, à época, Osmar Liscovcs. Na semana em que se completam os 100 dias das prisões desencadeadas na sétima fase da operação entre Pater Filho, o juiz da comarca Eduardo Veiga Vidal quebrou o sujeito do processo. Agora a denúncia que também foi aceita por ele, nesta semana, está pública. Inicia-se agora o prazo para que a defesa apresente suas alegações. O juiz poderá pedir novas diligências e determinar, então, depoimentos para que se possa concluir a sua sentença. O prefeito em exercício, William Godoy, concedeu uma entrevista coletiva na tarde de quinta-feira para falar sobre os 100 primeiros dias de seu governo. Ele destacou as obras que seguem sendo realizadas e os recursos que vieram para o município neste período. A minha coluna de sexta-feira traz uma entrevista completa com o prefeito fazendo esse balanço. A falta de ingredientes para fazer a merenda em escolas estaduais levou merendeiras de canoinhas e região a se manifestarem em um texto que foi publicado na minha coluna na segunda-feira. Algumas relataram que estavam levando alho e cebola de casa. A coordenadora regional de educação, Sueli Brugignac, disse que a empresa é terceirizada e que sempre que faltam alimentos, ela é notificada. Depois que o texto foi ao ar, a situação se normalizou. A semana foi marcada pelo lançamento oficial da candidatura à reeleição de Carlos Moisés pelo Republicanos e por mais um drama no MDB. Um pedido de intervenção na executiva estadual do partido foi entregue ao presidente nacional do MDB, Baleia Rossi, na quinta-feira. No pedido, consta a solicitação a Rossi para que o presidente estadual, Edno Bez, seja intimado e esclarecer alguns fatos relacionados ao processo de escolha do candidato ao governo do Estado. Só para te atualizar, o Moisés rejeitou o antídio Lunelli como seu candidato a vice e isso provocou mais uma crise dentro do partido que já não vinha vendo com muita simpatia a indicação do Lunelli como vice, porque eles sempre quiseram ter cabeça de chapa. Agora, com essa recusa, o MDB cresceu dentro do MDB o descontentamento e a vontade de lançar uma candidatura própria. Mas a alta cúpula, frisa-se, quer ser vice do Carlos Moisés. Olha, você tem interesse em trabalhar nas eleições deste ano? Aqui em Santa Catarina, então você já pode se inscrever no Portal do Mesário. A cada dois anos, milhares de pessoas são convocadas ou se voluntariam para trabalhar nas mesas receptoras de votos ou de injustificativa eleitoral. Por conta disso, então, se você tem essa vontade, esse desejo, né, para participar ativamente da fiscalização do dia da eleição e trabalhar nas eleições, você pode, então, entrar lá no JMAIS, na nossa página de política, tem uma reportagem sobre como que você procede para ser mesário voluntário. Só que, na comarca de Caduinhas, trabalham cerca de mil mesários. Um motociclista de 26 anos ficou gravemente ferido ao sofrer um acidente na noite de quinta-feira, na Avenida Bromusse, em Três Barras. Ele colidiu a motocicleta Honda Twister, que conduzia, na traseira de um Celta. Segundo os bombeiros, o rapaz foi encontrado caído, inconsciente, sobre a pista de rolamento após estabilização e retirada do capacete. Ele apresentava sinais vitais instáveis, com suspeita de traumatismo crâniano, pupilas não reagentes, escoriações na região da face, corte contuso no punho e tornozeiro esquerdo. Ficou bastante ferido esse motociclista, que acabou sendo levado, então, para o hospital. Olha só, essa câmera de segurança flagrou em um posto de combustíveis na localidade de Moema, interior de Itaiópolis, uma tentativa de arrombamento durante a madrugada. O caso foi registrado em um estabelecimento que fica às margens da rodovia SC-477, um posto de combustíveis. O vídeo mostra o momento em que o suposto ladrão chega e, com a ajuda de uma chave de fenda, tenta abrir a janela frontal do posto. A tentativa durou cerca de dois minutos e, até o alarme do posto disparar, o suspeito, assustado, então, saiu correndo sem levar nada. Em Mafra, o rapaz de 19 anos foi encaminhado em estado grave ao hospital, depois de ter sido esfaqueado em uma avenida no centro da cidade. De acordo com a polícia militar, ele foi atingido na cabeça e no peito. Quando os policiais chegaram no local, a vítima estava inconsciente, com diversos ferimentos. Ele foi encaminhado ao hospital São Vicente e, segundo a polícia, sofreu uma perfuração grave no pulmão e segue internado em estado grave. A PM fez buscas na região e encontrou, na mesma madrugada, dois suspeitos, ambos de 28 anos. Cada um dos homens carregava uma faca e ambos estavam sujos de sangue. Eles foram encaminhados para a delegacia de Mafra e agora a Polícia Civil está investigando o caso para esclarecer a motivação desse crime. E olha o caso inusitado aqui em Canuinhas. Um homem acionou a polícia militar, afirmando que seu veículo, um Fiat Palio Young, havia sido furtado na estrada geral do Pulador, no interior de Major Vieira. Segundo o solicitante, ele teria deixado o carro estacionado nas proximidades da igreja do Pulador para ir à festa na comunidade que estava sendo realizada no local. Ao sair, ele constatou que o veículo havia sido furtado. Aí, contou para a polícia que o automóvel estava devidamente trancado, a chave estava com ele, então realmente se tratava de um furto. A equipe policial fez rondas pelas proximidades, não encontrou o veículo, muito menos um suspeito. Diante dos fatos, então, foi registrado um BO. No dia seguinte, uma pessoa postou um vídeo em uma rede sancial mostrando que o carro havia sido encontrado e que ele estava abandonado a poucos metros da igreja, da localidade onde acontecia a festa. Não havia sinais de arrombamento. Litro da gasolina volta a ser comercializado a menos de R$ 6,00 em Canuinhas. E ainda, conheça a nova diretoria do Rotary Club de Canuinhas. Nós voltamos depois do intervalo comercial. Na Westrock, manter um diálogo aberto e transparente com a comunidade é um compromisso. Por isso, lançamos um novo canal de comunicação, o Westzap Westrock. Tire suas dúvidas, conheça as nossas ações e envie sugestões de onde estiver e a hora que quiser. O número é 4799618376. É só escrever oi para começar a navegar. Westrock. Vencendo junto com a nossa gente. O novo sempre vem. É por isso que é necessário se libertar de velhos conceitos. Mudar. Buscar novas formas de ver o mundo. Trocar padrões por experiências. Independente da época. Ser você mesmo. Retro. Faça sua época. Os óculos e armações Retro você só encontra nas lojas credenciadas. Visite nossa matriz em Canuinhas, Santa Catarina. A redução do ICMS da gasolina no estado de 25% para 17%, confirmado pelo governador Carlos Moisés na sexta-feira passada, já pode ser sentida em boa parte dos postos de combustíveis de Canuinhas. Um levantamento feito pelo J-Mais em sete postos na tarde de terça-feira mostra que a redução em relação à terça-feira passada chega a 40 centavos. Considerando que há uma semana a redução ao ferido havia sido de 60 centavos, então chega a um real, a redução real nas bombas. Vamos conferir os menores preços praticados na bomba aqui em Canuinhas. Gasolina comum, menor preço encontrado, R$ 5,99 o litro. Gasolina aditivada, R$ 5,99. O diesel comum, que não teve redução do ICMS, está a R$ 7,19 o litro. O diesel S10, menor preço, R$ 7,29. E o etanol, R$ 4,99. Foi passada na noite de quarta-feira a nova diretoria do Rota de Clube de Canuinhas. A nova direção cumprirá mandato no VN 2022-2023. O jantar festivo marcou a cerimônia que aconteceu na sede campestre do Canuinhas Tênis Clube. Clodson Alberto Dias deixou a presidência, que passa a ser ocupada por Ivan Lourenço de Moraes. Jantar festivo, realizado na noite desta quarta-feira, na sede campestre do Canuinhas Tênis Clube, marcou a posse da nova diretoria do Rota de Clube de Canuinhas. Clodson Alberto Dias concluiu seu mandato empossando Ivan Lourenço de Moraes para o mandato 2022-2023. O início foi meio conturbado, mas com o apoio de todos os rotarianos e de toda a comunidade, porque tivemos apoio também não só dos nossos companheiros, mas das empresas, das instituições, que muitos nos apoiam, conseguimos vencer a pandemia, trazendo diversos projetos à nossa comunidade. Acho que foi, resumindo, um ano excelente. Fizemos bastante projetos, fizemos o projeto Visão para a Educação, o Canuinha Sustentável, equipar o nosso banco ortopédico. Então, a gente está trazendo um projeto novo, que é Mobilidade para Todos, que vai fornecer cadeiras de rodas a essas pessoas que precisam. Amanhã mesmo estaremos recebendo cinco dessas cadeiras de rodas, que já temos as pessoas selecionadas que vão receber essas cinco cadeiras de rodas. Esta é a segunda vez que Ivan assume a presidência do Rotary Club de Canuinhas. Ele falou sobre suas prioridades na nova gestão. Dar continuidade a todos os trabalhos que o presidente Clottson deixou aqui para a gente, ele criou uma grande onda de muitos projetos, eu vou continuar surfando nesse projeto. E, claro, dar continuidade no projeto Visão para a Educação, é um projeto que eu mesmo idealizei durante a minha primeira gestão, e eu fiquei muito feliz que esse projeto cresceu. Hoje temos um grande apoio da Westrock, um imenso apoio da ONC, e a comunidade está abraçando esse projeto. Então, ele vai ser o carro-chefe nesse ano também. O Rotary é uma rede internacional de ajuda mútua para fins filantrópicos. Neste momento, por exemplo, o Rotary de Canuinhas está em contato com o Rotary de Praga, na República Tcheca, para trazer recursos para Canuinhas, para ajudar na implementação de uma UTI pediátrica no Hospital Santa Cruz. O Rotary sempre foi um parceiro do Hospital Santa Cruz, assim como de tantas outras entidades. E é mais um projeto que o Rotary está abraçando. E eu, enquanto presidente do Hospital Santa Cruz, recebo essa notícia de uma maneira, assim, bastante feliz. É lógico, estamos desenvolvendo um projeto, nada disso ainda está concretizado, como o próprio Rotary menciona, né, mas nós estamos desenvolvendo e com esperança, né, que dê certo. Diversas autoridades prestigiaram a cerimônia. Com certeza, o Ivan, ele já tem no sangue a corrente filantrópica, e ele faz um trabalho junto à nossa sociedade incrível, através dos escoteiros, através do Rotary. Eu tenho certeza que, neste ano, ele vai poder desenvolver muitas ações que vão reverter em benefício para a nossa sociedade. O Rotariano, ele sempre que levanta de casa, ele já levanta disposto a contribuir em ações para sempre estar auxiliando, né, numa vida melhor, em ajudar sempre, né, contribuir com as pessoas que necessitam sempre. Com foco em minorias, o programa da Westrock cria oportunidades em canoinhas e região. Edilaine acorda muito cedo para trabalhar. Ela mora em uma região de baixo IDH e que, por ser pouco industrializada, oferece empregos com baixos salários. Pagar uma mensalidade de faculdade soa impossível para muitos, e são poucas as oportunidades. Agora são quase seis horas da manhã e nós estamos saindo aqui de canoinhas. Nós vamos até a casa da Edilaine para conhecer um pouquinho da rotina dela. Eu acordo, levanto, visto minha roupa de serviço, lavo meu rosto, né, escovo meus dentes, vou na minha mãe, tomo uma xícara de café. Na casa de dona Nelci, que é mãe de Edilaine, elas tomam café juntas. A mãe fala do esforço da filha. É uma pessoa muito lutadora, assim, sabe, e por horário de serviço também, cuidadora, assim, sabe, vai no horário certo, assim, então... Depois do café, Edilaine segue para a empresa, onde trabalha como ferramenteira. Curiosa, ela nunca perde a oportunidade de aprender. Eu cuido das ferramentas, faço um órgão de serviço, né, envio os e-mails lá para dentro do escritório, né, e monitoro o trabalho do pessoal que fazem ali fora, porque daí você tem que cuidar, né, o que eles estão usando, se é disco, se é lixa, né, então faço esse monitoramento dentro da ferramentaria ali. Saio do meu trabalho, volto para casa, tomo um banho, visto uma roupa e venho para o curso de novo, né. Nos momentos de lazer, Edilaine e sua esposa Caroline gostam de jogar futebol. Além disso, ela também é bombeira voluntária. Ela é otimista, mas sabe das dificuldades que vai enfrentar para melhorar de vida. É nessa questão que entra um programa que já está transformando a sua vida. Dois dias na semana, ela participa do Desenvolve, um programa criado pela West Rock, em parceria com o SESI Senai, SESI Senat e apoio da Fiesc, que busca aperfeiçoar a mão de obra local. Nasceu aí com essa ambição de transformar a região de Três Barras, Canoinhas, São Mateus, em um polo promissor para as indústrias de papel e celulose. A gente sabe que tem outras indústrias na região voltadas para o mesmo segmento. O que a gente gostaria de transformar é que a gente não tivesse mais que procurar mão de obra qualificada fora da região, que as pessoas estivessem preparadas na região. Hoje, ainda não é essa a realidade que a gente tem para muitas das indústrias do nosso setor, para algumas posições, para outras a gente tem. Mas então, por que não ajudar ao desenvolvimento, principalmente daqueles que mais precisam? A idealização do programa social levou em consideração dados referentes à população com ofertas de vagas específicas, 50% para mulheres e 40% para pessoas pretas e pardas. A gente fez uma pesquisa bastante profunda para entender como era a comunidade e, com base nessa pesquisa, a gente desenhou os perfis que a gente gostaria de abordar. Esta é apenas uma das salas aqui do Senai de Canoinhas, onde os mais de 100 alunos que foram aprovados na primeira fase do programa Desenvolve se capacitam para o mercado de trabalho. Os alunos são de cidades como Canoinhas, Três Barras e São Mateus do Sul. Na sala de aula, olhos atentos ao professor. A gente aplica aqui a metodologia Senai de educação, que tenta trazer problemas da empresa para eles tratarem aqui. Então é algo que faça com que eles evoluam aqui dentro para chegar na empresa lá, sabendo o que fazer da forma correta e percebendo, tendo essa visão daqui de dentro que eles têm de potencial lá fora também. A parceria da empresa juntamente com o Senai permitiu a modulação dos cursos de formação em assistente de tratamento de efluentes, operador e operadora de máquinas florestais, operador e operadora de processo em fabricação de celulose e papel e condutoras e condutores de veículos de transporte de carga indivisíveis. Eles foram fundamentais para o desenvolvimento, a oito, doze mãos, destes módulos para garantir que esses cursos realmente fossem efetivos. E assim, todas as terças e quintas, estudantes como a Edilane, que é aluna do curso de operadora de máquinas pesadas, têm no Desenvolve a oportunidade de capacitar-se profissionalmente. Cada dia que você vem é uma aula diferente. Você se provar que você pode, você também é capaz, porque que nem tem mulher que acha que não é capaz, que é só ficar no mundinho ali de casa, né? Mas ele pode mostrar para você que você pode crescer. Se você tiver força de vontade e não desistir do teu objetivo, você pode crescer junto com a empresa. A vida dessas pessoas, de alguma maneira, estava num círculo vicioso, né? Vicioso no sentido de eu não consigo a formação, por não conseguir a formação eu não consigo entrar no mercado de trabalho, eu não consigo entrar no mercado de trabalho, eu não me qualifico, e por isso eu não consigo uma posição. E eles estão mostrando, estão dando a oportunidade, que já tem bastante mulheres lá, né? E estão vendo que mulheres também podem fazer o mesmo serviço que um homem pode fazer, né? Que nem eu falei, a gente pode trabalhar em casa, mas a gente também pode ter um serviço registrado. Desse jeito, o ciclo virtuoso acontece. Vidas de pessoas se transformam, rotinas deixam de ser monótonas e perspectivas de vida se criam. E olha só, neste domingo, uma moradora aqui de Canoinhas, muito ilustre, está completando 100 anos de idade. É a dona Isabel Mota. A minha mãe já tinha completado a idade, que não tinha, podia mais ter filho, e ainda aconteceu o milagre que eu nasci. Há tanto que o médico disse que ela ia ter, que ela tinha um Cristo, né? E o Cristo fui eu. Daí, a minha irmã que me cuidava de nenenzinho, não era minha mãe. Desde que eu nasci, essa irmã me cuidou. Daí, ela casou, eu tinha dois aninhos. Lembrando que essa entrevista que o Luiz Felipe fez com a dona Isabel marca o retorno daquela série Raízes de Canoinhas, que busca entrevistar figuras históricas que fizeram história aqui na nossa cidade. Excelente fim de semana pra você e até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.